Beleza pessoal, estamos aqui no site do Grande Oriente do Brasil Esse aqui é o site do Grande Oriente do Brasil Que está em todas as notícias aí referente à maçonaria no Brasil E aqui você tem o seguinte, tem um menu Quando você vai ao menu você tem aqui Orientes Estaduais Beleza No Oriente Estaduais você tem a região Nordeste Dentro da região Nordeste você vai ter o Rio Grande do Norte Está aqui, o Rio Grande do Norte Dentro do Rio Grande do Norte você tem aqui A Federação Federado ao Rio Grande do Norte Ao Grande Oriente do Brasil que é A loja maçônica do Rio Grande do Norte Para essa região aqui, a primeira região Você vai estar aqui embaixo Cadê? 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 Loja Loja Pedro Alves Pinheiro Está aqui no Rio Grande do Norte Está vendo aqui na Federação aí no Rio Grande do Norte você tem a loja 12 Pedro Alves Pinheiro Pedro Alves Pinheiro Vamos jogar o nome dessa loja no Google Loja maçônica Pedro Alves Pinheiro Vamos jogar Vamos jogar no Google Loja maçônica Está aqui porque eu já estava fazendo a pesquisa Loja maçônica Pedro Alves Pinheiro Ok Quando você abre a loja maçônica Pedro Alves Pinheiro Você tem aqui de fato Página inicial que é a maçonaria Como tornar um maçom E mais abaixo De fato tem aqui Maçons Ilustres do Brasil E nesse artigo Maçons Ilustres do Brasil Eu vou dar um zoom para ficar bastante grande Para você poder acompanhar Você tem o nome Dos 110 maçons ilustres do Grande Oriente do Brasil No site federado Do Grande Oriente do Brasil Isso aqui não é invenção não E aí você tem vários nomes De políticos De governadores O número 27 Aqui na lista É do senhor Edir Macedo Bispo Edir Macedo Pastor evangélico E aqui também abaixo Do Edir Macedo O número 29 Aparece o nome do doutor Enéas Carneiro Tá? Médico e político Vamos descendo um pouco mais Você vai ter Mais embaixo um pouco Você vai ter O número 52 Jaime White Pastor presbiteriano Né? O senhor Jaime É o número 52 É um pastor Presbiteriano Ok? E descendo um pouco mais Você vai ter Você vê que tem vários nomes Isso aqui é uma lista pública Tá num site Que qualquer pessoa Pode acessar Ok? Você tá vendo Eu fazer o acesso Não é nada oculto Ou escondido O nome das pessoas Está aí E quando você desce um pouco mais O número 99 É o pastor Silas Malafaia Então a grande questão é Por que o nome do pastor Silas Malafaia Está nessa lista Por que o nome do Edir Macedo Está nessa lista E por que o nome Também do 52 Deixa eu ver se eu lembrar aqui 52 É isso, né? Jaime White Pastor presbiteriano Por que o também está nessa lista? A minha questão é Se o Silas Malafaia diz Que não é maçom Por que o nome dele Está nessa lista Dos 110 maçons 110 maçons ilustres Do grande oriente do Brasil Num site Num site Do grande oriente Do Brasil No Rio Grande do Norte No site da loja maçônica Pedro Alves Pinheiro Essa é a minha Pergunta pro pastor Silas Malafaia Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo